o que eu tenho a dizer aqui é que é uma honra mais uma vez estar na frente de caras desses cortadores de grama, cortadores de ervas daninhas eu não sei o que eu fiz pra merecer eu não sei o que eu fiz pra merecer ficar conversando com Glauber, com esses caras miseráveis aqui, um beijo estalhado não, mas Glauber teve cara que matou 300 aqui, não teve não, os grandes antiguões Glauber pegou os cara os cara que era 100, não, era 100, era o comandante dele era o filho do delegado era Piton, era Piton que era 100 aí teve um coroa que disse que era 200 teve outro que disse que perdeu a conta em 300 os coroa, os coroa, não teve 300 o André aqui, ele tá pedindo pro Renato perguntar se o Correia prefere consórcio feudal ou imposto de renda o que você prefere? pagar imposto de renda ou consórcio medieval? o consórcio feudal é o consórcio medieval, prima nota eu nunca ouvi falar disso é, você deixar o cara comer sua mulher primeiro eu ia mostrar ele agora o que ele ia ver aqui você prefere pagar imposto de renda o resto da sua vida? vai demonetizar se for consensual eu não vou ser corno eu vou sair primeiro mas se não for se o cara for tentar um negócio desse fazer uma pergunta desse você preferia pagar imposto de renda? ainda bem que a gente não tá pessoalmente presencialmente você preferia pagar imposto de renda o resto da sua vida inteira? uma vezinha só uma vezinha só imposto de renda a vida inteira, velho não, isso aí não é negociável eu vou bolar imposto de renda não é em você não, velho na mulher, velho minha mulher é preciosa demais pra mim se ele fizesse essa pergunta perto de mim eu ia fazer com ele igual o padre que amo tinha que fazer com o Lula ia separar sua carne do seu espírito você faz essa pergunta pra mim pessoalmente manda a próxima aí, Daniel eu ia derrubar a live agora, viu eu ia arrastar a pistola mas não ia conseguir lhe matar não adianta lá ainda perde dinheiro ainda perde dinheiro o que? é ai, ai tá, o Gus Caetano aqui falou BTT mas acredito que seja BTC Bitcoin tem tudo pra ser a moeda do demônio Mundial Sem Fronteiras já pensou nisso? nova ordem mundial é o diabo é o pai da mentira e quando perguntaram a Jesus quem era ele ele disse que eu sou o caminho a verdade e a vida Deus é a verdade e o diabo é a mentira a moeda fiduciária ela já é do diabo porque ela é uma mentira é uma promessa que nunca vai sair cumprida o diabo Mephistófolis ele ensina o Fausto a fazer a moeda fiduciária 200 anos isso o que ele está dizendo não é uma coisa recente isso já estava na literatura mundial há séculos atrás Bitcoin é uma máquina de verdade é um sistema de consenso que tem dezenas de milhares de computadores no mundo confirmando que aquilo é verdade a todos os instantes e que não existem motivações para você mentir você mentir você vai perder um montão de dinheiro e não vai fazer diferença nenhuma para os outros então é isso eu acredito que a moeda do diabo vai ser as 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 moedas as CBDCs CBDC vai ser um negócio realmente satânico e totalitário CBDC é Central Bank Digital Curse são as as moedas centrais moedas digitais bancos centrais é como essa Drex aí como o Pix como acabar dinheiro todos os países do mundo praticamente estão nessa maluquice de acabar com dinheiro físico e ter controle total de tudo porque os caras não tem como arrecadar não tem como arrecadar mais aumentando o imposto eles querem arrecadar mais acabando com dinheiro físico arrecadando em mais e mais arrecadando em mais e mais e mais situações isso o Anthony Marim falou aqui Renato 381 a X-Pub é da Electrum com Tails é da Electrum com Tails e joguei a Pub no PC pessoal exclui já pera aí não entendi repita aí eu também não entendi direito essa pergunta aqui não pra ser sincero Renato 381 a X-Pub é da Electrum com Tails e joguei a Pub no PC pessoal exclui já mas a mente tá pesada mas a mente tá pesada não tem problema nenhum se você não botar a Seed nem uma Private não tem problema nenhum inclusive se você for acompanhar no celular eu recomendo tem aplicativo que são Watch Only como Sentinel que você só ele só importa os dados suficientes pra acompanhar os saldos a Dezin falou assim pra quem não tem memória boa é interessante colocar a minha chave pública dos meus bitcoins eu acredito que ele esteja aconselhando a pessoa a fazer isso em um bloco de notas dentro de um gerenciador de senhas 1Password ou BitWord isso é uma afirmação eu acho que foi uma afirmação é isso tem muita gente que não gosta de colocar tem muita gente que prefere ter um pendrive um cartão de memória senha do que escrito em algum lugar rapaz eu acho que o esquema do cartão perfurado tem inclusive um brother aqui em Guarajuba os caras é 3 reais 4 reais ele tem um cartãozinho de plástico que você fura rapidinho rapaz aquilo é muito prático você bota numa capa de livro você bota no sapato em qualquer lugar você pode ter 10 desse aí até um cartão qualquer um cartão plástico que você fura esse aí bota em cima do gabarito já foi isso e uma senha uma passphrase uma passphrase boa que você consiga memorizar acabou a polícia federal a polícia federal o FBI broca a sua casa não toma um centavo seu porque mesmo que eles achem os furos ele não sabe qual o gabarito mesmo que ele ache o furo e o gabarito ele não sabe a senha que está em sua cabeça que não está escrito em lugar nenhum mas isso é questão de preferência você guarda a senha como você quiser você já bateram na sua casa hoje? saiba não mas pode bater a qualquer momento agora como é que chama? é como é que você vai guardar essas palavras? é um problema seu você pode guardar num pendrive você pode guardar num cartão de memória eu especificamente sou de outra geração eu gosto da porra física mesmo que não esteja escrita pode estar furado num cartãozinho o cartãozinho furado você anda em qualquer lugar o negócio cabe dentro de um sapato não é isso ou não? e que não aparece no Tanto Cruz de Metais um cartãozinho furado a palavra para o vagabundo é uma coisa muito mais fácil dele identificar inclusive que é um você pega um cartão de como é que você é um cartão furado? aquele cartão que você vai tipo um gabarito o cartão do Plan Serve você fura ele é mas tem cartãozinhos ali o cara imprime às vezes com um gabarito os números cada palavra representa um número você fura ali o padrão e depois você vai na tabela de padrões só que se você não tiver a tabela e pegar um cartão com um monte de furos você não sabe que palavras são aquelas não é isso? tipo uma criptografia é é coisa é o Gus Caetano falou aqui de novo mas o símbolo da besta na testa seeds e na mão que você digita pois é e não tem isso também no CBDC você vai ver se até o fim dessa década não vai começar um monte de país no mundo exigindo biometria pra acessar a internet pra sua segurança não é pra combater a pedofilia só que na hora de acessar a internet a gente quer ver a sua cara e sua digital e aí acabou meu irmão acabou a sua liberdade absoluta a palavra que você pesquisar dependendo da palavra que você pesquisar já vai começar a perder créditos sociais não é isso? tem mais é isso acabou o importante pessoal quem fizer mais perguntas a gente não vai porque o horário já está extenso mas pra você que já tinha acabado as perguntas tem mais alguma? acabou acabou? as perguntas acabou então pronto então vamos lá agora pra ver tem pergunta aí no... tá com o Rios lá Rios? passou então pronto veja aí fazer a pergunta pessoal que a prioridade é isso aí porque é essa galera que está dando esse apoio essa força mandaram aqui salve o herói PM Wesley Soares que foi morto na pandemia em Salvador 29 de junho de 2021 Renatão fala sobre as opções binárias é cassino ou fraude? rapaz eu não conheço não eu não conheço não geralmente são binárias? geralmente esses esquemas é contrato de diferença que chama normalmente opções binárias geralmente o custo de transação é brutal não vale a pena financeiramente não isso é relacionado a sexualidade binário ou não binário não isso é CFD que chama que é contratos por diferença é toro esse negócio geralmente o custo de transação é brutalmente alto não vale a pena é melhor você ter o ativo diretamente e você está apostando é AK Option é toro não é isso? é caríssimo aquilo é caríssimo é massa se comprar o ativo é mais barato o custo de transação é menor de você comprar diretamente o ativo do que ficar brincando naquilo já foi as perguntas? já foi? estou liberado? minha honra não estou liberado não agora eu que vou fazer minha pergunta quando é que você vem aqui de novo? não sei eu espero eu espero ir embora daqui será que vai estar na época eleitoral aqui a gente falando de tchaca a gente não sabe nenhum partido de tchaca isso que é tchaca e salvador e renato de mata eu não sei nem onde a gente não sabe nenhum partido de tchaca ainda já está se aliando já está se alinhando eu quero licença eu quero que eles me deixem embora na moral eu quero que eles me deixem embora será que eles vão deixar eu embora? eu preciso de peritos como você quando eu voltar a trabalhar na área eu quero ser eu prefiro que eu seja seu vereador ou seu CEO? hein? eu que eu sugiro faça a plataforma lá que ele negociar é melhor é isso não é isso se eu for seu vereador aqui você não tiver pão de ir depois hein? ou não? acabou? você vai fazer o abrigo dos refugiados é isso mas isso tem que ser fora né o abrigo aqui não vai dar certo não é isso ou não? não vai dar ruim tem que ser lá longe não é isso? pessoal agradecer aí 2.400 pessoas quase meia noite e meia e a galera acompanhando agradecer a vocês aí hoje foi um programa sensacional Renatão como sempre polêmico mas um cara que faz a gente pensar eu mesmo saio daqui com a sensação de que o mundo tá acabando eu tenho que fazer meu wallet botar dinheiro lá entender de Bitcoin sabe o que é Blue essas coisas todas aí bota a rede social de Renato aí mais uma vez agora tá do lado certo bota no arroba do homem aí bota no arroba de Renato aí então pronto agradecer a vocês que tiveram que deram esse apoio a gente a rádio se encerrou às 10 quarta-feira que vem Mato já deu spoiler Ezequiel que tava na fez parte da guerra da Ucrânia e o nordestino com mais tempo de guerra aí que vai vir falar um pouco da sua vivência nesse mundo aí que é coisa de louco aquela guerra lá vamos ver acho que tá próximo de acabar tem horário de ir pra guerra você acha que tá próximo de acabar? acho que sim inclusive tem vários relatos no já né inclusive o fato da da França vai acabar favorável pra Ucrânia ou pra Rússia? a idade quanta é a idade média do soldado ucraniano? é mais velho que a gente viu? é? é jovem os caras tão botando mulher grávida os caras tão botando mulher grávida aí na frente já acabou porra tá pra acabar já já não tem mais gente pra mandar os caras pegando deficiente qualquer um mendigo na rua e metendo bronca velho acabou já porra os caras você acha que a Rússia vai sair já ganhou a guerra não pode acontecer de o soldado da OTAN começar a contratar a gente a peso de ouro aí e mandar só que o ucraniano não tá acabando né o que é ou não? o brother que vai vir aqui ele serviu o que? na legião estrangeira ucraniana provavelmente foi na legião estrangeira né não 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 sei não eu acho que ele foi da legião estrangeira não sei se foi Zé Zé tem um canal em Nebed que ele já recebeu uns 10 caras eu já pensei muito nessa possibilidade pra legião estrangeira na francesa inclusive os caras da legião eu conheço vários que relataram que praça era mil no início eu não sei hoje em dia como é que tá mas quando eu fui em Portugal ano passado os caras estavam dando mil euros por dia pro praça e dois mil pro oficial mas não era pra fazer qualquer coisa geralmente o cara ia ou treinar a galera ou operar algum equipamento que você não podia deixar na mão dos caras a Ucrânia é mais corrupta que o Brasil você acha que eles deixam Javelin Calgusta tipo equipamentos de milhões de dólares na mão da galera não fica não não fica vai sumir né o cara vai sumir com equipamento não é isso ou não? e o ATVD pra rua porra resolver a vida dele não é isso ou não? lá fora os caras tão roubando o tanque imagina coisa que você consegue carregar que dá pra levar o que? é isso mesmo é isso mesmo a corrupção tem jeito não é uma coisa que você alastrou pro mundo todo pessoal agradecer a vocês quarta que vem Alpha 11 Cast de novo às 18 horas lembrar que a gente vai mudar o horário vai ser às 18 horas como sempre vou estar postando no link nos stories no dia Matos também e agradecer a vocês aí pela audiência até a próxima e que Deus abençoe a todos agradecer o homem também a Renatão meu irmão a minha honra se você não for embora do Brasil vem aqui de novo e agora deixe suas palavras finais aí pra galera só mensagem só mensagem porra ainda não dá a voz tá nessa cabeça eu não como é eu não sou digno que em 13 dia morada mas uma palavra seria salvo eu não sou digno de salvação mas eu aceito não é isso venha a ver a Jesus pode me levar não é isso 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 não é as últimas palavras são as últimas palavras eu aceito me salve não é isso me perdoe dos meus pecados eu perdoe dos meus pecados sou um pecador imundo mas eu aceito não é isso não o que eu tenho a dizer aqui é que é uma honra mais uma vez estar na frente de caras desses cortadores de grama cortadores de ervas daninhas aqui eu não sei o que eu fiz pra merecer eu não sei o que eu fiz pra merecer ficar conversando com o Glauber com esses caras os caras miseráveis aqui não, mas o Glauber teve cara que matou 300 aqui não teve não os grandes antiguões o Glauber pegou os cara os cara que era 100 não, era 100 era o como é o nome dele era o filho do delegado era Piton era Piton que era 100 não é isso aí teve um coroa que disse que era 200 aí teve outro que disse que perdeu a conta em 300 não é isso ele teve os coroas os coroas não é isso não teve 300 aqui é isso você consegue contar isso? o que? não tem como não não, Piton Piton conta ele lembra ele lembra dos caras não sei onde não sei onde não sei onde não é isso tem um sacaneiro na polícia que cada um que ele mata ele coloca uma cruz aí ele tem como contar mas se você ficar tentando lembrar aí você passa na rua pô, lembrei daquela situação aqui agora eu lembrei agora pô, eu matei uma sacana aqui no meu caso é muito fácil lembrar que foram poucos foram só dois é isso aí valeu quarta-feira também de novo até a próxima